Fala rapaziada, começando com mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje a gente simplesmente vai fazer um quarto secreto Na piscina Era pra esperar montar o quarto É, não tem nada ainda aqui Vamos lá gente, basicamente a gente vai criar um quarto secreto aqui na piscina A gente já fez esse vídeo num avião Nossa, mostra aí editor as melhores partes desse vídeo Então o desafio de hoje a gente vai ter que construir essa piscina aqui Em um quarto secreto Só que eu acho que não tem como ser secreto né Porque todo mundo tá vendo o quarto Vamos lá Tânio, qual que é uma das primeiras coisas que um quarto sempre tem? Um quarto de menino, molecão Molecão é videogame Videogame, então vamos pegar um videogame Só que eu tô meio que pensando aqui Tânio Como é que a gente vai jogar videogame na água? Deu certo, só não pode cair O que que a gente fez pra ter o nosso, nossa TV ali pra jogar nosso quarto secreto? A gente pegou essa ripa de madeira que incrivelmente boia né O Tony falou que boia, então fica aí a culpa dele Próxima coisa que é uma das coisas principais de um quarto É simplesmente o lugar de dormir Então basicamente gente, eu vou vir aqui no meu quarto, barra, quarto da Amy E vou pegar as minhas coisas pra colocar lá no... Oi amor É o seguinte, eu te amo tá? Beijinhos Já temos um travesseiro Agora gente, eu vou vir aqui no quarto do Davi Porque aqui eu sei que tem vários travesseiros, esse negócio Será que a Catrinha é de boa com esses negócios? De eu pegar as coisas do Davi? Desliga a câmera Por quê? Eu vou te matar Vamos pegar de outro quarto Aqui gente, vou pegar essa coberta aqui que eu achei ela bem colorida E tem a cor do grupo inteiro E prontinho, otó Aqui ó, já trouxe tudo que a gente vai usar pra dormir E aí, você gostou? Mas e aí, e aí? Você vai botar isso aqui aonde? Vai na água aí A gente vai dormir na água O quarto secreto é na água A gente vai dormir na água Mas e a cama? Eu esqueci desse ponto Então, Amy, me fala uma coisa Como é que a gente vai arranjar uma cama Quebrada, destruída Construída pra colocar numa piscina? Eu tô usando uma cama Então é isso gente Basicamente a gente vai pegar o nosso carro, cama Só que é o seguinte Isso daqui na piscina Vai virar uma cama Ou vai virar um carro? Tipo, na garagem É uma cama E um carro? Então vamos pegar o nosso carro, cama E colocar delicadamente na piscina Porque tem um Playstation Tem uma TV E a gente não pode derrubar nada, né? Vamos embora, parceira! Deu certo! Prontinho A segunda parte do nosso quarto secreto aqui já está pronta Já temos a nossa TV com videogame E também uma cama Mas, Antônio Eu tô vendo aqui Que esse quarto secreto Não tá com uma cara de secreto Então o que a gente vai fazer? Tá vendo que aqui, tipo assim Tem a cama submersa Tem a TV submersa Submersa embaixo, né? Tem a cama fora A TV fora Então a gente vai fazer Algumas coisas submersas Pra realmente ter um quarto secreto Debaixo da água Todo quarto secreto O que que tem lá? Tipo assim Alheio Do nada Cadeira? Lógico Essa parte, gente Vai ser um pouquinho difícil Porque como vocês viram A cama boiou E aqui a TV Graças a Deus Boiou, né? Também Mas, eu acho que uma das coisas Que a gente consegue colocar Debaixo da água É essa cadeira aqui De sol Que a gente pode falar Que é uma cadeira gamer Cadeira gamer Então meio que na metade Desse vídeo aqui A gente vai brincar Um de boia ou não boia Né, Toy? Você acha que boia ou não boia? Então basicamente Vai ser isso, gente Eu vou selecionar Algumas coisas Que a gente vai O que que é isso? Vou selecionar Algumas coisas aqui E vocês vão comentar O que que vai boiar E não boiar Vamos lá, gente Já colocamos tudo aqui Que a gente vai colocar No nosso... O que que foi, Toy? O que que foi, Toy? Relaxa Isso não vai cair Foi feito por mim Primeira coisa É o escorregador Boia Gente, pelo que eu tô vendo aqui Aparentemente O escorregador tá boiando Mas com o tempo A gente vai vendo Próxima coisa Essa cadeira aqui de sol Não, não, não Quer ser cadeira gamer Boia ou não boia? Eu acho que boia Cadeira, gente Eu acho que essa aqui Por ela ter uns furos Uns trencinhos E tudo mais A água vai passar Pelo furo E continuar lá Porque eu acho Que isso aqui Vai boiar fácil Então vamos colocar Nossa cadeirinha gamer Gentilmente na água Não, não, não Eu acho que boia Nessa cadeira aqui A gente tá vendo aqui Que ela Ela boiou Peraí, peraí, peraí Eu tenho que testar Esse quarto aqui, né? Então tipo assim A gente tem que ser sincera aqui Eu acho Que eu tenho que subir ali Pra ver se boia ou não Eu falei que escorregador não boia Então vamos lá, gente Comenta aí se ela boia ou não boia Não vai comentar, não? Você não vai comentar? Eu vou esperar 5 segundos aqui Um Dois Vamos testar 3, 2, 1 e Opa, opa, opa Que isso mesmo? Dá pra tomar sol dentro da água Esse carrinho aqui De controle remoto Boia ou não boia? Não boia e vai estragar, velho Eu também acho Então vamos ver se boia ou não boia O carrinho que tem 4 rodas de borracha Com suspensão a ar Afundou e estragou Próxima coisa que é essa Por que você pegou uma poltrona? Que quarto no mundo inteiro Que tem uma poltrona? Um quarto confortável Você tem um ponto Não esquece o videogame Gente, a cada coisa que eu jogo na água Ele fica de olho Nesse computador Isso aí não vai cair Se cair eu apago meu canal Essa conta foi deletada Ninguém mandou brincar com o YouTube Se comer doce, não brinque E agora que a gente já colocou basicamente tudo Tá faltando uma coisa A boia Boia ou não boia? Ó, Tom Quem que foi a pessoa que pegou isso daqui? Foi ideia sua Eu peguei isso? É sério que eu vou ter que passar essa vergonha aqui? Você pegou Você pegou agora Eu ia falar que ia entrar dentro do macarrão Mas isso aqui não tem Peraí, peraí Aqui, ó A água entra aqui, ó E aí a água transforma no macarrão Entendi Vamos lá, gente Três, dois, um E... Boiou Prontinho, gente O nosso quarto basicamente está totalmente pronto Só que falta testar tudo o que tem nesse quarto Uma das coisas que eu estou achando muito engraçado do quarto É uma das coisas que eu estou jogando boia achando que vai afundar Pra ver se tu estava com defeito aqui no lugar Boi E outra coisa que eu estou achando engraçada é essa cadeira aqui que tem, tipo, oxigênio, tá ligado? A cadeira não para de soltar a bolha desde quando a gente jogou lá Então chegou a hora de testar o nosso quarto secreto muito lindo na piscina Não ficou um quarto tão bonito, mas eu acho que testando vai ficar legal Primeira coisa que a gente vai testar é o nosso computador E sim, a gente vai tentar jogar debaixo da água É um Playstation É porque eu olhando daqui parece um computador A habilidade com a bola, faz o que quiser com ela Pode ser protagonista do jogo se jogar o que sabe Eu fiz gol! Eu acho que esse controle aqui não vai funcionar mais Próxima coisa que a gente vai testar aqui é simplesmente a nossa cadeira gamer Pra ver se dá pra tirar um sol dentro da água Eu já estou mais bronzeado? Oi gente, já que a gente já jogou um futebol Já tirou um sol e ficou mais bronzeadinho A gente vai testar uma coisa de brincar Que vai ser o escorregador e depois o nosso carrinho Você acha que aquele escorregador ali vai dar certo debaixo da água? Ali? É! Vai! Tá! Vamos lá gente, vamos testar aqui o nosso escorregador Ó, ó Cada vez mais que eu entro ele vai entrando debaixo da água Mas enfim, vamos tentar escorregar aqui Em 3, 2, 1 Acho que funcionou Próximo brinquedo que a gente vai brincar aqui dentro da água Vai ser simplesmente O nosso carrinho de controle remoto Então vamos ligar aqui né gente Ó, ó, ó O controle está funcionando nas luzinhas E agora é só acelerar Estragando Estou vendo aqui que a gente já fez muita coisa Mas eu estou cansado Eu já queria deitar na cama e dormir direto né Porque quando a gente deita na cama ela fica submersa Mas vamos testar aqui a poltrona do oxigênio Olha ali gente Está saindo bolha até agora da poltrona Mas vamos testar ela Em 3, 2, 1 E... Até que deu certo cara E agora gente que a gente já testou o nosso videogame Escorregador Carrinho Coito Cretu Capu A gente vai finalmente dormir no nosso quarto secreto debaixo da água Então vamos lá gente Vamos testar a nossa cama aqui Vamos ver primeiro se ela vai conseguir boiar Ó, ó Boiar ela não vai né Mas a gente vai ter que dormir lá embaixo Então galera É... Eu vou tirar uma sonequinha aqui Então 3, 2, 1 Fui É... A cama está aqui ó Eu esqueci de levar a cama Relaxa Eu vou levar a cama comigo tá Ó, ó Está dando certo gente Está dando certo Então vamos dormir Doze segundos depois E aí, deu certo? Eu acho que essa cama aqui Ela não tá dando muito certo Tipo assim, ela não tá ficando debaixo da água Sabe? Então eu acho, Tonho Que a gente vai ter que Pegar alguns equipamentos Depois de colocar o equipamento Simplesmente eu aproveitei meu quarto secreto na piscina Eu nadei com a minha namorada E coloquei até uns peixinhos na água Rapaziada Eu fiquei um pouquinho sem ar, vou confessar Mas então rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Para a gente ganhar a marca de 20 milhões de inscritos E até o próximo vídeo Onde a gente consiga construir um quarto secreto Em algum lugar mais legal Até o próximo vídeo E fui!